Os olhinhos da Alice brilharam quando ela viu tantos ovos de chocolate. É, Alice, já são os preparativos para Páscoa, sim. O comércio está repleto do produto, faltando mais de 30 dias para a Semana Santa. Aí sobra para os pais segurar a onda da criançada. Está a última hora, porque aqui está feia, a situação está feia. Ainda está no carnaval, né? É, no carnaval ainda, até vamos esperar dar uma melhorada e quem sabe a gente não compra os ovos antecipados ou não, né? E vamos ver como é que está a situação. Mas ela já está pedindo. É, ela já está pedindo. Criança é fogo. As lojas começaram a encher as prateleiras com os ovos da Páscoa na quarta-feira de cinzas. E já tem para todo gosto. Só que as empresas focaram neste ano na produção de ovos menores, para que o consumidor não deixe de comprar o produto. No ano passado, se a média de tamanho dos ovos era de 400 gramas, este ano será de 250. É a indústria tentando superar a retração econômica. O Brasil é o terceiro maior consumidor e produtor do mundo em chocolates. De janeiro a setembro de 2015, a produção apresentou queda de 10% em relação ao mesmo período de 2014. Em 2016, a queda deve ficar em torno dos 8%. Mas para isso estão sendo adotadas algumas estratégias. Algumas indústrias estão produzindo ovos menores, justamente para o preço ficar mais acessível. Até porque com o aumento do dólar, o aumento do combustível, enfim, nós vamos ter um aumento também no preço do ovo de Páscoa. Mas os lojistas não querem nem saber disso. Acreditam em outras estratégias para superar todas essas tendências. Nós nos preparamos muito bem. Sobre crise, a gente acredita mais na parte do trabalho. Crise, a gente não gosta muito de falar essa palavra.